Ex-jogador do Internacional, o atacante Mikael foi apresentado pelo América Mineiro nesta quinta-feira 2. Durante a passagem no Beira Rio, o atleta foi utilizado em apenas uma partida e deixou de ser uma opção para o técnico Mano Menezes. O Mikael apresentou uma evolução inicial, mas depois decaiu. Ele ainda não está no nível que precisamos e por isso ele não entra em campo. Ele não está no mínimo exigido. Há situações de risco, caso eu escale. Pode se machucar ou não entregar o potencial que esperamos. Nossa relação é transparente, salientou Mano, no dia 19 de janeiro. Durante a coletiva de apresentação no América, Mikael rebateu a declaração de Mano Menezes. O atleta desmentiu sobre a situação física e disse que não foi escalado por opção. Ele afirmou que está 100% fisicamente e já está pronto para vestir a camisa do coelho. Em relação ao Inter, tive a oportunidade de jogar lá. Não foi como eu esperava. Lógico, teve a readaptação ao futebol brasileiro que é outro projeto. Não tive oportunidade por opção, estava bem fisicamente. Estou focado totalmente no América. Quero me sentir bem aqui e sei que vou ter muita coisa boa, explicou o atacante. Mikael segue em contrato com o Salernitana da Itália, e teve o empréstimo rompido com o Internacional. O atleta esteve apenas 12 minutos em campo e não marcou nenhum gol, tendo custado cerca de 200 mil reais por cada minuto jogado, totalizando 2 milhões de reais. Ao chegar no Colorado, o maior problema pontuado para que ele fosse utilizado era a questão física. Mikael chegou acima do peso e teve que passar por um processo de recuperação. Mesmo com o período para melhorar o físico, o atleta não foi usado durante a passagem. E agora torcedor colorado eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre isso? Coloque sua opinião nos comentários. Inscreva-se para não perder nada. Inscreva-se.